Agora nós vamos avaliar quais são os exames pré-operatórios e como é que é feita a preparação para a cirurgia a partir desse momento. Primeira coisa, a gente define a extensão da tireoidectomia. Há uns anos atrás, se chegou a fazer a nodulectomia, ou seja, alguém tinha um nódulo de tireoide, ia lá e retirava-se esse nódulo. Percebeu-se com o passar do tempo que essa cirurgia é uma cirurgia muito pequena e que acabava muitas vezes tendo que reoperar o paciente. Depois disso, evoluiu-se para a tireoidectomia parcial e a tireoidectomia total. Hoje, a cirurgia mínima da tireoide é uma tireoidectomia parcial. O que significa isso? Você vai retirar o lado que está o nódulo mais o ístimo, que é a parte média da tireoide. Mas a maioria das vezes a cirurgia é feita a tireoidectomia total. Cada uma dessas cirurgias, desses procedimentos, tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, a tireoidectomia total é feita quando você tem nódulo único ou poucos nódulos de um lado só da tireoide. Nesse caso, teoricamente, você pode tirar essa parte da tireoide e o ístimo, que é a parte média, e sobra uma outra parte da tireoide, que é o lobo contralateral. A vantagem disso é que é uma cirurgia relativamente mais rápida, você só tem que operar um lado, e, além disso, você ainda tem a possibilidade de manter a tireoide para produzir o hormônio. Ou seja, quando você tira toda a tireoide, é necessário repor o hormônio da tireoide. Ou seja, não tem mais nada para produzir esse hormônio, que é um hormônio bastante importante. Se você tira só uma parte, teoricamente, você pode não precisar da reposição hormonal, porque essa parte que sobra é suficiente para poder conseguir produzir o hormônio. Qual que é a desvantagem? A desvantagem desse procedimento é nós não estamos tratando a causa do problema. Quando o paciente tem um nódulo na tireoide, a maioria das vezes a gente não sabe a causa desse nódulo. Estamos tratando a consequência, ou seja, eu vou lá e tiro o nódulo. Se eu não estou tratando a causa, ou seja, a tireoide que sobrou, pode estar sujeita à mesma causa e desenvolver nódulos. Há uma certa porcentagem de pacientes que desenvolvem nódulos na tireoide remanescente. Isso quando é uma lesão benigna. Quando é uma lesão maligna, pior ainda. Ou seja, a partir do momento que você fez uma tireoidectomia parcial, retirou aquele nódulo, avaliou e deu câncer, a maioria das vezes é necessário a totalização da tireoidectomia. Existem algumas situações e até se considera tratado um câncer de tireoide com tireoidectomia parcial. Porém, a gente perde a qualidade do segmento, porque eu não posso fazer uma cintilografia, por exemplo, de um corpo inteiro para poder pesquisar se há metástases em outro local. Então, isso atrapalha no segmento. Então, a teórica vantagem seria de você manter a tireoide. Uma outra desvantagem é que nem sempre a tireoide remanescente, ou seja, nem sempre aquele pedaço de tireoide que a gente deixou para trás, é suficiente para produzir hormônio. Às vezes, mesmo deixando à parte da tireoide, ainda há a necessidade de se completar a dose de hormônio, porque aquele pedaço que sobrou, que é menos da metade do que tinha antes, não é capaz de produzir quantidade necessária de hormônio. Em relação à tireoidectomia total, quais seriam as desvantagens? É um procedimento um pouquinho mais demorado, demora alguns minutos a mais, e, além disso, como retirou toda a tireoide, você não tem jeito de sobreviver de forma adequada sem a reposição. Então, teria a desvantagem de obrigatoriamente levar a uma reposição. Outra desvantagem teórica é que aumenta a incidência de hipoparatireoidismo, que a gente vai discutir mais tarde em um outro vídeo. Então, qual que é a vantagem de você retirar toda a tireoide? Primeiro, se for uma lesão benigna, está resolvido. Segundo, se for câncer, a maioria das vezes está resolvido também, porque a maioria dos tumores são tratados somente com a tireoidectomia total. Não há uma desvantagem muito clara em relação a isso. Eu prefiro, de uma forma geral, indicar a tireoidectomia total, porque é muito mais lógico, porque, afinal de contas, se a tireoide está doente, mesmo que sejam lesões benignas, nada me garante que não vão surgir nódulos novamente naquela tireoide que sobrou. E isso acontece muitas vezes, e os pacientes, às vezes, acabam operando anos depois por um novo procedimento de um caso que, teoricamente, poderia estar resolvido. Bom, geralmente, é um procedimento seguro e sem muitas complicações, desde que em mãos experientes e habilidosos nesse tipo de procedimento. Vamos discutir agora um pouquinho os exames pré-operatórios e avaliação desse paciente para a realização do procedimento cirúrgico. O que tem que estar claro é que a avaliação pré-anestésica tem um objetivo básico, segurança do procedimento cirúrgico, ou seja, segurança do paciente na hora da realização do procedimento cirúrgico. Quanto mais informações a gente tiver segura no pré-operatório, menos susto, menos problemas a gente vai ter durante o período transoperatório, que é o período mais importante. Então, esses exames pré-operatórios, eles buscam avaliar outros problemas que podem influenciar no resultado da cirurgia e corrigir esses problemas antes de chegar no centro cirúrgico. Antes de se fazer esses exames, tem que ser avaliado que medicamentos que a pessoa usa, por exemplo, o uso de anticoagulantes como o AS, que é uma medicação que diminui a coagulação do sangue, pode influenciar durante o procedimento cirúrgico. O uso de diuréticos, por exemplo, pacientes hipertensos que usam diuréticos e que podem facilitar uma alteração de eletrólitos durante o procedimento cirúrgico. O uso de hipoglicemiantes pelos diabéticos, que às vezes tem uma tolerância, uma sensibilidade alterada. No jejum pré-operatório, isso pode influenciar muito. O uso de anti-hipertensivos, às vezes as pessoas deixam de usar, chega lá no momento da cirurgia, a cirurgia é suspensa porque está com níveis elevados de pressão. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Obviamente, é indicado se suspender bebida alcoólica nesse período que antecede a cirurgia, porque isso pode também influenciar no resultado. Avaliando-se, então, esses medicamentos, discutindo com o médico um por um desses medicamentos, se passa a avaliação dos exames pré-operatórios. Os principais exames pré-operatórios, se considerando que é um paciente sem problema nenhum, que não tenha outra comorbidade qualquer, são basicamente o hemograma, que a gente vê se tem infecção, se tem anemia, se tem alguma alteração de glóbulos brancos, alguma alteração de plaquetas que podem influenciar no momento da cirurgia. A gente vê o coagulograma, que avalia a função, basicamente, de coagulação do sangue e pode estar alterado, por exemplo, no uso de antiagregulantes plaquetários, como o AS, medicações que podem influenciar nisso. A gente avalia a glicemia de jejum. Sabemos que pacientes diabéticos têm uma possibilidade maior de complicações com procedimentos cirúrgicos, com maior possibilidade de infecções, maior dificuldade de cicatrização. Então, isso é importante. Nós dosamos também a creatinina, que é um exame de sangue que avalia a função renal. Se o paciente tiver alteração da função renal, muitas vezes é necessário suspender o procedimento, avaliar isso de forma adequada para depois se fazer o procedimento. Além disso, fazemos as avaliações baseadas na solicitação do cardiologista, ou seja, fazemos o eletrocardiograma. Alguns pacientes indicam já o ecocardiograma para uma avaliação mais detalhada, e mais cuidadosa de cada caso. No caso do paciente que tem arritmia, que tem histórico de infarto recente, tudo isso pode influenciar no resultado do tratamento cirúrgico e deve ser avaliado antes. O raio-x de tóris também é um exame de rotina, lembrando que a gente vai fazer um procedimento que é feito sobre anestesia geral. E por conta disso, a parte pulmonar tem que estar adequadamente avaliada. É importante lembrar que a avaliação física e a história de cada paciente é que determina, caso a caso, quais são os exames que vão ser necessários para cada situação específica. Esses exames básicos que eu citei, que é o hemograma, coagulograma, creatinina, glicemia de jejum, eletrocardiograma e raio-x de tórax, são para aqueles pacientes que não tem nada, não tem nenhum tipo de alteração que mereça uma investigação mais aprofundada. Com todos esses exames prontos, então, a gente vai passar para uma avaliação do risco cirúrgico. O que é isso? É um score, uma pontuação que você faz com o cardiologista, que avalia a possibilidade de complicação cardiológica com o procedimento cirúrgico. De acordo com essa avaliação do risco cirúrgico, é que o anestesista vai tomar as medidas necessárias durante o procedimento para se aumentar a segurança. De uma forma geral, se o paciente não tem nenhum tipo de comorbidade, indica-se a avaliação do risco cirúrgico em pacientes acima de 40 anos de idade. Mas, caso a caso, tem que ser avaliado e, dependendo da situação, pode se indicar em idades mais precoces. Então, esse risco cirúrgico tem o objetivo de avaliar a possibilidade de complicações durante o ato cirúrgico, complicações cardiovasculares. O cardiologista também vai avaliar, fazer o ajuste de medicação, vai fazer eventual controle ou ajuste dos níveis de pressão, vai avaliar a possibilidade de arritmias cardíacas que podem acontecer durante o procedimento. De uma forma geral, todos esses fatores podem influenciar no momento da cirurgia. Então, por conta disso, essa avaliação é importante. Tudo isso, como eu disse no começo, são fatores que são usados para aumentar a segurança no procedimento. Resumindo, então, essa fase. Nós definimos a extensão da tireoidectomia, se é uma tireoidectomia parcial, se é uma tireoidectomia total, ou seja, se tira só parte da tireoide ou se tira toda a tireoide. Lembrando que, quando você tem nódulos dos dois lados da tireoide, não há possibilidade de fazer uma cirurgia menor do que uma tireoidectomia total. Quando há nódulos só de um lado, há, teoricamente, a possibilidade de se discutir uma tireoidectomia parcial, não sendo retirada toda a tireoide. Lembrando que cada uma dessas condutas tem vantagens e tem desvantagens. Depois desses exames básicos, pré-operatórios, o paciente passa pela avaliação do cardiologista, que vai fazer o risco cardiovascular, e vai fazer as recomendações necessárias de acordo com cada caso. Depois disso, ele passa para a avaliação do anestesista, a chamada consulta pré-anestésica. Ele vai avaliar se já fez cirurgia, que tipo de anestesia usou, se teve alguma complicação, como é que é a evolução pós-anestesia. Então, depois de tudo isso, o paciente volta para a gente continuar o processo de programação da cirurgia.